Aqui nós estamos na Vila Magdalena. A gente vai descobrir o Porto das Luz onde nasce o rio. Por que isso aqui não continua livre? Por que esconder, por que roubar essa história? Zé, quanto é o total do rio, do nosso São Paulo? Olha, a prefeitura fala que são 300 rios, 287 rios cadastrados direitinho para a prefeitura. A gente que tem pesquisado esses rios acha que é bem mais. Se juntar tudo vai dar mais ou menos uns 4 mil quilômetros de curso d'água em São Paulo. Quando eu descobri que esses rios estavam exatamente no mesmo lugar que sempre tiveram, porque rio não vai embora, rio não some, rio não morre. Aí eu falei, não, a gente tem que fazer alguma coisa para trazer esses rios, pelo menos alguns deles, de volta para São Paulo. O que me anima nesse projeto é sonhar com esse rio passando aqui. Esse rio voltar a passar. Ele mora aqui há um bilhão de anos. Ele foi coberto há uns 50, 60. Então é muito pouco tempo. E parece que não é a melhor solução botar os rios debaixo da cidade. É legal ter os rios convivendo junto com a cidade. Entra no Facebook dos rios e ruas. Pode compartilhar, conversar. Um beijo. Tchau, gente. Fui. Até o próximo bom vídeo, hein. Tchau, tchau.